Chevetão tá como? Cheio dos flagrantes aqui dentro, ó. 38 saquinhos de maconha pura e, mano, hoje eu vou acabar de plantar maconha aí, porque a gente vai vender e ver se vale a pena, né, mano? Pra vender precisa de 100, né? Então, tipo assim, nós vamos comprar mais, vamos plantar mais e vamos ver de qual é dessa bagaça. Então, né, mano? Tá de noite, bora esperar amanhecer, tá ligado? Pra gente poder fazer essa venda, né? Só pra confirmar, eu vou dar uma passada na favela ali, pra gente ver se realmente é 100 que precisa, tá ligado? Porque eu não tô lembrado muito bem se é 100 mesmo. Eu tenho quase certeza que é, mas eu não sei, né, cara? Vamos ver de qual é dessa bagaça aí. Eu sei que tem uma parada que dá pra fazer também, né, cara? Depois que vende a droga, virar caminhoneiro e distribuir essa droga pras favelas, tá ligado? Tem como a gente fazer isso aí. Só que tem que chegar um determinado número de drogas na favela lá pra poder fazer isso. Se eu não me engano, é 1.000, né, mano? Deixa eu dar uma olhada lá. Vamos dar uma passada lá e ver de qual é. Ah, que eu tô com azar, hein, mano, de ficar encontrando, trombando viatura nas esquinas. Cê tá doido, fi. Tu viu ali, mano? Viatura, zona toda apagada, entrando na rua, velho. Tá maluco, eu já falei pronto, rodei. É foda, velho. A gente só tem um carro, cara. Aí tem que guardar o flagrante todo no carro. A gente tem que comprar uma casa logo, mano. Juntar 70 mil aí e comprar uma casa, mano. Espero que essas vendas de droga dê lucro pra gente, mano. Porque a gente precisa ganhar dinheiro de verdade, mano. Sem brincadeira, velho. Tá difícil a situação, viu, velho? A situação tá complicadíssima. Aqui a favela então, né, meu bro? Bora dar uma chegada. Ó, a quantidade mínima de venda é 100 saquinhos de droga. Tem 400 aqui na favela, ó. O pessoal fica plantando e vendendo, sacou? Enfim, né, mano? Vamos nessa, então. Vou começar a andar por essa pista aqui, cara. Essa pista aqui é boa, mano. Essa ponte aqui, eu acho que... Sinceramente, eu acho que ninguém fica passando por essa ponte aqui, ó. Essa ponte aqui é mó segura, mano. Vamos voltar por ela aqui. Vou fazer assim, cara. Vou fazer... Eu vou esperar amanhecer. Eu vou comprar as paradas, vou plantar, vou deixar as plantas tudo roxinhas. E vou minerar, mano. Eu acho que também não precisa ficar lá olhando a planta, tá ligado? De butuco. Eu acho que dá tempo de fazer uma mineração aí e voltar pra cuidar das plantas de novo, sacou? Bora nessa, então. Aqui, ó. A gente pode plantar nesse beco aqui, ó. É um beco interessante, mano. Dá pra gente plantar aqui dentro, ó. Não, mas o peco é muito apertado, né? Vai acabar dando ruim. Tem que plantar um pouco longe uma da outra. Eu não vou plantar mais pertinho, não. Porque senão a gente acaba derrubando uma planta quando vai colher, tá ligado? Ó, aqui, ó. A gente pode plantar em cima desse prédio, velho. Pô, esse lugar é da hora, cara, ó. Tem esse bequinho aqui também, hein? Acho que em cima do prédio é o fluxo de plantar, hein? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou sacar o dinheiro e vamos lá comprar os bagulhos, né, mano? Aproveitar que tá amanhecendo aqui. Porque aí nós já voltamos e compras os vasos já, compras tudo. E dessa vez eu vou fazer o cálculo certinho, cara. Eu vou anotar tudo que eu gastar, tá ligado? Porque eu quero saber exatamente quanto que eu vou ganhar aqui, né, velho? Falta que eu não anotei da outra vez. Mas eu vou tirar como base o tanto que eu vou gastar dessa vez. Vou multiplicar por dois e vamos ver o lucro que vai dar, né? Porque eu acho que a partir dessa venda aqui já deve dar pra juntar a cem e fazer uma... A partir dessa venda não, a partir desse plantio já deve dar pra juntar a cem e fazer uma venda aí, né? Vamos tentar. Vou sacar aqui uns 4 mil aí, acho que dá, né, mano? Pra fazer o corre todo. Acho que é até mais barato que isso, mano. Fazer, sinceramente, eu não sei, não faço ideia de quanto que custa, mano. Quanto que é? Vamos ver aqui. Tem que comprar comida, né? Abastecida no carro. Bora lá comprar os trens então, né, mano? Comprar as paradas. E vamos comprar aqui... Quanto que é as maconhas aqui, mano? 150 quanto cada uma? 150 vezes 5 vai dar 750, né? Vambora. Beleza, já tá mais ou menos amanhecendo aqui, eu acho, não sei. Vamos dar uma esperada, né, mano? Dá uma olhada no terreno lá, como é que é que o... Como é que tá lá e tal, como é que vai ser pra gente plantar. Vou subir a escada lá pra ver se tem espaço lá em cima, né, mano? Porque senão não adianta nada também, né? Bora ver de qual é. Cadê o beco que a gente tava, velho? É lá na frente, ó. Eis o beco. Aqui, ó. A gente para o carrinho aqui, suave, ó. Tranca ele. E aqui é só subir, ó, fi. A gente só não pode cair lá de cima, tá ligado? O resto... O resto é de boa. Puta, lugar da hora, mano, ó. Tem uma vista. Dá pra gente ver se os coxas tão vindo. Dá pra gente se mocar aqui, tá ligado? Muito filé, mano. Dá até pra ficar aqui em cima cultivando a noite inteira, mano. Olha só. Tudo cercadinho aqui. Só alegria, mano. Tá amanhecendo, né, velho? E o hospital tá precisando de reposição de estoque. Dá até vontade de virar caminhoneiro, velho. Acho que eu não vou nem minerar hoje, não. Acho que eu vou virar caminhoneiro, sabia, velho? A gente vai fazer uma entrega pro hospital e... E já era, mano. Tá, mas antes vamos comprar, né, cara? As paradas. Aqui. Parece que já tá aberto aqui, ó. A loja de máscara mesmo já abriu, né? Então vamos lá na maconha lá. É, a maconha não abriu ainda não. Os maconheiros trabalham à tarde, né, mano? O cara é preguiçoso pra caralho. Mano, aqui o esquema é ficar dando volta no quarteirão até o negócio abrir, velho. Porque é o único jeito, tá ligado? Vamos dar uma passada ali na frente. Tá dando a hora de abrir, velho. Foda é ficar passando com o carro aqui, velho. Ó, ó. Aí qualquer vacilo a gente arranha ele. Pelo amor de Deus, mano. Os maconheiros não abrem a loja não, mano. Na verdade ali não é uma loja de maconha, né, cara? Porque maconha é proibida no Brasil. Então ali é uma loja de... É uma floricultura, cara. Ali é uma floricultura, mano. Ali vem de adubo, vaso de planta e água purificada. Meu Deus, velho. Eu não fiz isso, mano. Mano, eu não fiz uma porra dessa, velho. Não, na moral mesmo, velho. Não, velho. Você tá me tirando, velho. Eu vou... Não, mano. Velho, por essa eu não esperava, velho. Sério mesmo, velho. Olha isso, cara. Cara, eu passei por ali já várias vezes e nunca tinha acontecido isso, cara. Agora vai lá e acontece, mano. Ai, só por Deus, cara. Não, mano. Não tô acreditando num negócio desse, não, velho. Vamos ter que fazer uma caminhada aqui agora, porque a gente não tem mais carro. E a loja tá como? Fechada ainda. Tem até um cara aqui. Aoba. Beleza. Agora a gente vai ter que dar a volta no quarteirão a pé, mano. Só por Deus, viu, velho. Beber uma água aqui, né, cara? Uma coca, na verdade, porque água nós não tá tendo. Vambora. Mais uma. Aê, mano. Abriram a loja finalmente, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Fim de rapariga, velho. Cadê ele? Aparece aí, maluco. Aê, é tu mesmo. Vamos então aqui, cinco vasos de planta, né? Nem cabe, mano. Nem cabe os cinco. Vou ter que comprar três, velho. Tá, vamos lá. Três vasinhos de planta. Já vou pôr os cinco aqui, porque a gente vai ter que comprar os cinco mesmo. É cem conto cada um. Vazo de planta, quinhentos conto. Agora a questão da água purificada e fertilizante, mano. Eu vou comprar o dobro de água purificada, tá ligado? Vou comprar... Deixa eu ver. Quantos quilos que vai dar dez água purificada? Dez água purificada e cinco fertilizantes. É, só isso que eu vou ter que comprar agora. Tá, dez vezes cinco vai dar cinquenta. E o fertilizante... E aí? E aí, mano? Eu vou comprar flores? É, vou comprar um fertilizante aqui pra minhas plantinhas. Pois é, cara. Eu também gosto muito de plantar orquídea. Então, eu tô com uma hortinha ali. Gosto de plantar uma cebolinha, uma alface, sabe? Entendi. Isso é autossuficiente. Hoje em dia é tudo. É isso aí. Esse negócio de agrotóxico aí é complicado, né, cara? Não, faz mal. É muito melhor plantar o próprio alface, o próprio tomate. Eu dou um pouco pra minha avó, pra minha família, já ajuda. Tá certo. Beleza, mano. Agora a gente tá pesado pra cacete. Vamos ter que andar horrores. E aí, ô desgraçado? O que que um Samu tá fazendo aqui com a sirena ligada? Só pra poder causar, mano. Vai deixar nós em choque. Ué, meu chevette... Ué, ô louco. Alguém tirou meu chevette de lá. Não acredito. Nó, alguém bateu na traseira dele, mano. Olha só. Caraca, eu nunca fiquei tão feliz por alguém ter batido na traseira do meu chevette agora, mano. Sério mesmo. Bora fazer assim, então, ó. Eu vou plantar as plantas e a gente volta e pega o chevette. Ele tá quebrado mesmo, tá ligado? Acho que foi aquele cara da saveiro, mano. Ele ajudou. Nossa, o cara é muito gente boa, mano. Graças a Deus, velho, que ele fez isso, cara. Na moral. A gente vai plantar as plantinhas aqui, mano. E aí a gente chama o mecânico pra ele arrumar o carro da gente, mano. Acho que eu já vou até chamar logo aqui, velho. Não, vou chamar agora não. Deixa eu plantar. Deixa eu plantar as plantinhas. Vou cancelar esse chamado aqui. Vou cancelar meu chamado. Pronto. Vamos plantar, depois a gente vem e... É o jeito, mano. Não vai ter o que fazer, não. Vamos lá, então, cara. Vamos plantar. Vamos plantar uma aqui, uma aqui, uma aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai botar fertilizante, ó. Deixar roxinha. Botar água. Deixar roxinha também. Água nessa. Fertilizante nessa. Acabou o fertilizante. E taca ali água nessa. Beleza. Acabou nossas paradas, mas a gente vai comprar mais vasos, mais fertilizante lá ainda. Então, tá safe, né, mano? Bora, filho. Bora correr, velho. Que é o que nos resta. Um homem sem carro não é nada, mano. Eu concordo isso com você, cara. Sinceramente. Uma pessoa sem um carro, cara, é uma merda, cara. Olha o tanto que você tem que andar, mano. Você perde muito tempo, tá ligado? Da sua vida, se você não tiver um carro pra você, mano. Olha isso, mano. A loja de maconha lá na frente, tá vendo? Tá vendo aquele negócio bem ali, ó? Tá vendo ali, ó? Aquele negócio ali, mano? Sim. Lá é a loja de maconha, cara. É longe pra cacete, cara. Você caminha, cara. Você caminha bastante e aí você, tá ligado? Você chega nos lugares. Só que tem que ter paciência, mano. Você tem que caminhar e ficar de boa, mano. Bora, mano. Cara, é alto os caras, velho, que cultivam, mano. Olha isso, velho. E aí, mano de boa? E aí, mano, Brau. Tranquilo? Suave? Também é agricultor, mano? Eu sou, mano. Contra os agorotóxicos aí, cara. Ah, pode crer, mano. O que você planta, mano? Cara, plantar alface, couve-flor, entendeu? Brócolis, tomate. Ah, sim, sim, mano. Lá onde eu moro, eu curto plantar só os alfaces, sabe? Só as plantinhas baixinhas assim. Aí de vez em quando, olha, minha avó vai lá e planta umas couve. Aí sim, ô meu Deus, comprei água demais. Quer que te ajude eu levar, cara? Tá de boa, quer dizer, não tá muito de boa, não. É pesado a água, pô, é foda. É foda, viu, velho? Você não vende carro, cara? Mano, meu carro quebrou bem ali, velho. Daqui a pouco eu tenho que arrumar ele, né? Ah, só. Mas o mecânico fica complicado, cara? Tá não, é porque o carro quebrou e eu tô com as plantas lá, né? Eu tenho que terminar de adubar elas direitinho pra poder deixá-las lá. Ah, sim, eu sei, mano. Você usa... Partilho Zanko, você usa esterco ou é resto de alimento, cara? Cara, eu gosto de usar mais adubo mesmo, entendeu? De vaca. Ah, sim, sim. Eu misturo um pouco, sabe? Tem vezes que fica melhor, aí tem vezes que fica pior. Aí quando você olha assim que a planta vai ficar muito ruim, você dá incrementado com o adubo normal, sabe? Aí eu vou lá na roça ali de um brother meu e ele me arruma uns esterco. Aí eu jogo e fico a filé, sabe? Você é louco. É, pô, é massa, pô. Top demais. Vou indo nesse então, cara, que é uma longa caminhada. Pode crer. Quer uma carona, mano? Pô, eu queria, viu, velho? Vamos ali então, pô. Entra aí. Tu tá com espaço aí, velho? Mano, tem. Não, deixa essa parada aí. Depois eu volto e pego essa água aí. No chevette tem, pô. Ó, pode pegar ali. Põe, quer ver? Deixa eu abrir ele. Aí, ó. Tem, tem espaço aqui, pô. Tá ligado? Demorou, velho. De boa, pô. Deixa ali na frente. Meu chevette tá ali na frente. Ah, sim. Seu chevette tá original, cara? Tá originalzão. Ah, só. Só tem uma rodinha e uma película só. Já peguei assim, já. Ah, sim. Cara, fiz uma besteira. Eu fui passar nesse... Tá vendo esses pinos aí na direita? Sim. Eu fui passar nesses pinos aí, cara. O carro travou no meio deles e quebrou. Nossa, aí você rodou, cara. Não, nunca passe nos pinos, cara. Pode querer. Pior que eu já tinha passado duas vezes, tá ligado? Sim. Porque eu tava rodando aqui, esperando a loja abrir. Só. Aí, na terceira vez, que foi quando a loja abriu, eu fui passar no pino, o bagulho travou. Aí, tá aí. Ah. Quebrada, desgrama. Deixa eu pôr aqui nele, no porta-mala dele aqui. Pô, mas fala tu, pô. Tem um dia que eu tava aqui, os... Os caras tá achando que... Os caras... Tô olhando aqui os caras vindo dali de baixo ali assim. Eu falei, ué, de onde é que esses caras tá vindo? Aí eu olhei assim, os caras passando por baixo da... Do piro ali. Eu falei, cara, os caras é cabuloso mesmo, pô. Os caras é sinistro, velho. Vim ali por baixo, pô. Pô, valeu mesmo, viu, velho. De boa, pô. Se nós trombar de novo aí, você pega meu número, pô. Pra nós trocarmos uma ideia. Aí, o dia que chover aí, nós faz uns drift. Só ouro. Pode crer? Demorou, filho. Valeu, mano, velho. Tamo junto aí. Falou, velho. Valeu pela carona aí. Aí, da hora. A gente achou um cara aí que deu uma caroninha pra nós. Virizou o nosso lado. Agora é... Bora lá terminar de plantar nossas plantas, adubar elas direitinho e bota água, né? Porque tem planta ali que ficou sem água, ficou sem fertilizante. Vamos lá, antes de mais nada, vamos cuidar das nossas, né, cara? Ó, vamos colocar aqui fertilizante. Colocar uma água, beleza. Essa daqui, água, fertilizante. Já, já não vai ter que comprar mais. Beleza, mano. Só deu pra plantar quatro, velho. Sabe de uma coisa? Eu acho que tem uma planta minha naquele lugar lá ainda, tá ligado? Você quer ver que eu vou lá e ela vai estar lá, mano? Tem que comprar fertilizante ainda, cara, pra essa daqui. Meu pai amado, velho. Tá, fertilizante é 20 cada um, então anotei certinho, beleza. Pô, mano, foda é ficar andando aqui a pé, velho. Na moral mesmo, velho. Ai, caralho, filho. Deixa eu ver se tem algum fertilizante no carro aqui. Não tem, só tem água, mano. Ah, mano, bora lá, cara. Vou ficar me lamentando, não. Na moral, só bora, mano. Puta que pariu, velho. Não posso fazer nada, cara. Não posso fazer nada. Tá, vamos comprar aqui, mano. Velho, acho que uns sete fertilizantes dá, velho. Sete fertilizantes e mais umas cinco águas aí, vai. Vamos lá. Cento e quarenta e vinte e cinco. Caralho, maconheiro safado. Tá maluco, mano? Como assim, velho? É na lojinha aqui, no Brown. Nada, essa lojinha nem vende maconha, cara. Só vende fertilizante e adubo pra planta. Não tô te entendendo, maluco. Ué, ué. Oxe, eu tô aqui, mano. Aí sim, hein. O que, mano, velho? Mano, você acredita que eu esqueci essa planta aqui ontem, velho? Na moral, mano. Aham, eu lembrei dela. Eu vim buscar aqui agora, velho. Eu tava aqui no meu cantinho ali e eu vi isso aqui. Eu falei, deve ser de alguém, nem vou mexer, tá? Não, pior que ela agora tá sem água, sem fertilizante. Aí, ferro, cara. Eu acho que ainda dá pra cuidar dela, será, velho? Mano, se eu sei tratar direitinho, conversar com ela direitinho, sabe? Acho que ela fica boa de novo, sabe? Só que eu acho que ela não fica filé, filé, não, sabe? Que nem a... Acho que eu vou colher ela, então, mano. Ela tava filézona, tá ligado? Só que o que aconteceu? Eu plantei muito perto da outra. Quando eu fui colher, eu acabei derrubando ela. Ah, sim. Aí ela ficou aí no chão. Achei que ela não prestava mais. Mas olha aqui, ó. Cara, tenta deixar ela pelo menos no verde, sabe? Se você deixar ela... Isso não vale a pena, né? Não, se você deixar ela assim, você vai pegar... Vai conseguir extrair 10 só, cara. Aí é ruim. Aí é foda, velho. Vou deixar ela curtindo aí, mano. Vou meter água e fertilizante, né? Pode crer. As minhas também tá foda, cara. Tem uma aí que tá miudinha. Eu acho que deixar ela um tempo aí, ela cresce, velho. Ela melhora a qualidade, quer dizer. Não, acho que... Tipo, no roxo, cara, só você deixar ela há muito tempo, sabe? Mas eu acho que no azul, no verde, assim, ela chega, sabe? Mas é melhor que você colher ela agora, cara. Senão você vai ficar... Não, agora eu acabei de botar fertilizante e água. Eu vou deixar essa porra aí. Agora vai ficar aí. Eu tenho, né? Pode ficar aí. Pode crer, pô. Me vendei de plantar longe de umas outras. Me fudi, velho. O carro quebrou, desgrama, velho. Falou, filho. Vou ir lá. Valeu, valeu. Eu acho que eu vou comprar mais fertilizante, sabia, velho? Comprar mais um pouquinho, só pra garantir, velho. Pra não ter que ficar voltando aqui, tá ligado? Dá uns 5 aí, velho. Vambora. Vambora que tá escurecendo, tá ligado? Tem que ser ligeiro, mano. Bora ver aqui. Essa aqui que tava precisando, ó. Botar uma água nela. Fechou. Fertilizante. Tá de boa. Tá precisando de água. Vixe maria, essa aqui tá consumindo, hein, mano? Beleza. Agora vamos chamar o mecânico, né, mano? Nossa Senhora. Perigoso aqui, isso aqui, velho. Aí. O mecânico tá vindo. Bora, mecânico. Chega mais. Nossa. Caralho, maluco. Tu é muito doido mesmo, hein, velho. O que que deu, meu querido? Se eu te falar que eu... Sabe esses pinos aí? Fui passar no meio, o carro travou no meio e quebrou, velho. Que pino, mano? Esses pinos que você acabou de passar com o seu carro no meio? Acho que tu fumou uma droga aí, hein, mano? Tô falando, mano. Tu não tá vendo os pinos aqui, não, cara? Tô vendo os pinos não, mano. Tu tá anoiado, mano? Olha aqui os pinos aqui, velho. Tu não tá vendo esse pinos aqui, não? Não, pô. Não tem um pinos aqui pra tu, não? Não. É, realmente? Ou é eu que tô na droga e é você, mano. Não é possível um negócio desse, não. Tô falando, pô. Bateu ali no pino, foi? Travou no meio dos pinos. Você vê que tá... Não sei se dá pra ver, tá amassada a porta aqui do lado. Do outro lado também. Caramba, mano. Isso, o voo foi tudo, mano. Não liga mais o carro. Pelo jeito, acho que não travou o motor aqui, bicho. Pois é, não entendi. Foi nada. Foi de uma vez o bagulho e travou, velho. Dá uma olhada aqui. Vou fazer uma gambiarra aqui. Amarrar uns negócios. Que radiador aqui foi pro saco, velho. Acho que dá pra chegar lá até... Sem esquentar, mano. Vamos ver. O artaneador também saiu do lugar, ó. Dá uma colada nele aqui. É, mano. O artilo foi feito aqui, bicho. Aí, dei um jeitinho, mano. Vamos até na Mech lá pra eu terminar o serviço. Vamos lá, vamos lá. Bora, chevetinho. Guerreiro. Tô com o passeiro ali do gol, ali. Opa. Vou levar ele ali dentro, ali, pá. Beleza. E aí, vai querer completo? Como que vai ser? Completão, né, mano? Tá meio feio, tá meio zoado. Beleza. Tirar aqui as coisas que eu fiz aqui. Me deu um BO maior, velho. Você tá doido. É, velho. Trocar aqui. Tava faltando um pouquinho de óleo também, já. Dá aquela completada. Tá certo, pô. Tocar um pouquinho d'água. Água torneira. Tem problema? Não, não tem nada, não. O carro velho já usa água na torneira há muito tempo, já. Dá uma martelada ali no coisa ali. Marteladinha aqui, pra ver se fica bom. Tá certo, hein. Se tiver, tinha com essas D-36, ficou bonito, hein, velho. Valeu, mano. Comprei ele assim já, pô. Antigo dono dele tinha bom gosto. Caraca, ficou lindo. Mexi em nada até agora desse carro. Lindão, velho. Valeu, velho. Branquinho. Se tem carro que eu coloco, tem carro que não. Só um pano aqui, né, pá. Ó, dá até diferença, velho. Cê é doido. Deixa eu ver se tá bom aqui no torneio. Aí, ó. Agora sim. Deixa eu passar a fatura aí. Foi feito? Manda pra nós. Foi... Vou ler de cobrar o deslocamento, que foi aqui do ladinho mesmo. Pô, valeu mesmo, velho. Brigadão. Mão de obra, que é 500, nacional. Beleza. E os dois materiais que foram usados aí. Fechou, vou pagar aqui. Demorou. Aí, velho. Brigadão, viu? Valeu, viu? Valeu. Cuidado aí, rapaz. E aí, velho. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma